Ai, ai, ai Mexe mais um pouquinho, deixe o corpo estremecer Caramelo embolar, açúcar pra mim é bom No céu da sua boca, deixe o corpo estremecer Marizinha sai pra lá, caldo de cana quando não é bom Procura ressaca, bota o canudinho na boca Mexe o canudinho na boca, bota o canudinho na boca Ai, 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 bota o canudinho na boca Mexe o canudinho na boca, bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Isso é Jornalinha Aves Eu viro açúcar em sua boca Se esquentar me derrevo toda Caldo de cana, porra de limão Ai, ai, ai Vira açúcar em sua boca Se esquentar me derrevo toda Caldo de cana, porra de limão Tá geladinho, tá, tá gostosinho, tá, tá bonitinho, tá Mexe mais um pouquinho Tá geladinho, tá, tá bonitinho, tá, tá gostosinho, tá Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo estremecer Caramelo embolar Açúcar pra mim é bom O céu da tua boca Deixa o corpo estremecer Marizinha sai pra lá Caldo de cana com limão é bom Pra curar ressaca, bota o canudinho na boca Mexe o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Mexe o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai Bota o canudinho na boca Na boca Na boca Bota o canudinho na boca Mexe o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Era um menino tocador que dispensou A gogo e o tambor pra tocar lata Tutatata dele gostou Tuem-tum ele adorou E muito mais o ratatata Era um menino tocador que dispensou A gogo e o tambor pra tocar lata Tum-tum ele gostou Tuem-tum ele adorou E muito mais o ratatata Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Venha de lá, tá negão, no meio da multidão Se não tem lá, tem provisar, bate na palma da mão Venha de lá, tá negão, no meio da multidão Se não tem lá, tem provisar, bate na palma da mão Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Era um menino tocador que dispensou A gogô e o tambor pra toca-lata O tatatá, ele gostou Tum-tum-tum, ele adorou E muito mais o ratatata Era um menino tocador que dispensou A gogô e o tambor pra toca-lata O tatatá, o tum-tum-tum, ele adorou E muito mais o ratatata Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lado, improvisa Bate na palma da mão Venha de lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lado, improvisa Bate na palma da mão Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Quer aprender, pegue um aladim, bate um A na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca O vento faz rendezvous no seu cabelo alinhado Acostumado com o meu embolado Acho que o passe é do seu sapato Dona na na tá danado O santo dela desceu A jangada tá lavada Entre nela, mas eu Vambora, embora, mas eu Vambora, embora, mas eu Vambora, embora, mais eu Vambora, mais eu Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Vambora e a areia Com verdade você No seu cabelo enrola Leva o cacho de dente Solte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu cavalo Minha ia Minha ia Minha ia Minha ia Vambora, embora, embora, mais eu Vambora, embora, mais eu Vambora, embora, mais eu Vambora, embora, mais eu Eu deixaria a areia A culpa é da de você No seu cabelo enrolado Leva o cacho de dente Solte que o salto é do seu sapato Passe que o espaço é do seu cavalo Minha ia Minha ia Minha ia Vambora, embora, mais eu Vambora, embora, mais eu Música Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, oh neon Cabelo embarassado, caracolado Rastafari, rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, oh neon Cabelo embarassado, caracolado Rastafari, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz sem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Rei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Eu quero ver um índio cantando Fumando o cachimbo da paz E a sua cabeleira Beleza! É chique, chique, chique demais Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Estilo Ronaldinho Cabelo pintado, oh neon Cabelo embarassado, caracolado Rastafari, rock'n'roll Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho Cabelo pintado, oh neon Cabelo embarassado, caracolado Rastafari, rock'n'roll Tranquilidade na cabeça Quem é da paz, tem sangue bom É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som É do cabelo a raiz, é da cabeça feliz Fazer a paz, fazer a mão, fazer o som Qual é a sua, meu rei? Rei! Eu só quero passar Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar Eu quero ver o índio cantando Fumando o cachimbo da paz Na sua capileira, beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ver o índio cantando Fumando o cachimbo da paz Na sua capileira, beleza É chique, chique, chique demais Ai, missi, my love Estou com saudade do meu bem Oh, saudade Estou com saudade do meu bem Sem você, não sei viver Então vem Que eu quantos dias, quantas horas pra te ver Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e tô vendo Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Que eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e tô vendo É o guitarrista! Bota sentimento, pai! Não quero ver ninguém parado Se joga Vem comigo assim O som é esse, mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor Violine e a gogou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando É um som que vem empurrando É o birimbau metalizado É uma mistura de tambor Violine e a gogou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando É um som que vem empurrando É o birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Que som é esse, mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor Violine e a gogou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando É o som que vem empurrando É o birimbau metalizado É uma mistura de tambor Violine e a gogou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando É o som que vem empurrando É o birimbau Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Que som é esse, mano Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá É um som diferente Que alucina a gente e faz dançar É uma mistura de tambor Violine e a gogou que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando É o som que vem empurrando É o birimbau Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Tá arrastando toda massa Tá balançando o som da praça Tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbau metalizado Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral do candiá Você vai ficar legal Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Dá licença, dá licença É carnaval E dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo E dá um empurra e empurra aqui E dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a falsa Aqui se dança a twist Cada um dança do jeito Só não vale ficar triste Aqui se dança a falsa Aqui se dança a twist Cada um dança do jeito Só não vale ficar triste Oi, oi, oi Quero um pisão no meu pé Não quero saber quem foi Oi, oi, oi Quero um pisão no meu pé Não quero saber quem foi Embalou Embalá Embalou Não para, não para, não para, não para Embalou Embalá Embalou E dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo E dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Dá um empurra e empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a falsa Aqui se dança a twist Cada um dança do jeito Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalar, embalou Quem não aguenta bebe água, vai Isso é Junaína Alves É Zuzubaba Vem comigo assim Corre, quase chegou Lom Alamba Caminhão já sana Pra levar e deixar Alegria gerê É ver gente sambar Corre, quase chegou Lom Alamba Caminhão já sana Pra levar e deixar Alegria gerê É ver gente sambar Meu look laquei Mandei caixar Me alise pra ver Meu forte é beijar Vou cantar mais e ver Pra você se acabar Maite, 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 dandá Vai ter, vai ter dançar Sum, 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 sum Tava esperando o Maipê Traga a avenida com você Tava esperando o Maipê Corre, quase chegou Dom Alambá, caminhão já sana Pra levar e deixar Alegria gerê, é ver gente samba Corre, quase chegou Dom Alambá, caminhão já sana Pra levar e deixar Alegria gerê, é ver gente samba Meu look lá quei, mandei caixar Realize pra ver, meu forte é beijar Vou cantar Maipê Pra você se acabar Maipê, Maipê, Danda Maipê, Maipê, Danda Maipê, Danda Zum, 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 bá-bá Zum, 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 bá-bá Zum, 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 bá-bá Zumbaba, zumbaba Zumb, 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 zumbaba Zumbaba, zumbaba Zumb, zumb, zumbaba Zumbaba, zumbaba Olha o egue! Que swing é esse! Oh, sentimento Essa é a hora de dançar agarradinho Se declarar, dizer que ama E se achando aí na alva, Júlia Pra que falar se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre, abre a janela E veja eu sou o sol Sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Oh, escuta o mundo Oh, escuta o mundo Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre, abre a janela E veja eu sou o sol Sou o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão A gente sofre de amor E se perguntam o porquê Mas o amor é pra sentir Não pra entender